Bezerro.com informa, se você esteve no encontro que foi recorde de bilheteria em 2010 e 2011, atenção! Vem aí a Divina Light 2012, eleita pela galera como o melhor evento de 2011! Gustavo Lima e Tuka Fernandes, em dois super trios elétricos! 25 de agosto em Divinópolis, garanta já seu ingresso por apenas 30 reais! Preço promocional só até o dia 7 de julho!